E agora, falando em game, Cardozinho está com a gente. Hoje a gente vai apresentar o Lightfish. Confira aí! Cerque os inimigos e evite contato com outras criaturas para sobreviver nas profundezas do oceano. Em Lightfish, você é um peixe luminoso que habita nas áreas mais escuras do oceano, que precisa acabar com os perigosos inimigos que ameaçam sua vida. Para combater as criaturas mortais, você deve desenhar caminhos que impeçam os monstros de ficarem nos locais habitáveis. O jogo aproveita um gênero muito explorado por outros games antigos, em que é preciso aprisionar inimigos em pequenas áreas para poder sobreviver. Os adversários controlados pelo computador não podem tocar em você nem nos caminhos que estão em construção. Portanto, seja rápido e astuto para impedir que as mais terríveis criaturas marinhas ataquem seu peixe. Lightfish é um jogo que propõe diversos desafios para quem gosta de games no estilo arcade. A dificuldade aumenta conforme o jogador vai avançando de fase, sendo que a quantidade de inimigos e obstáculos é maior. O game empolga os jogadores a continuarem tentando melhorar as pontuações, sendo que em cada nível é possível obter de uma a três estrelas. Com uma trilha sonora original, Lightfish pode ser considerado como um jogo muito bem desenvolvido, ideal para usuários que gostam de títulos descomplicados, mas de qualidade. O visual de Lightfish é impressionante, repleto de luzes e peixes bizarros. Ao todo, são 45 níveis com arquiteturas e desafios complexos. Vale salientar ainda que é possível brincar no modo aventura e time trial. Jogar Lightfish não é nada difícil. Sendo preciso apenas controlar o peixe com as setas do teclado e criar os caminhos usando a tecla Control. O jogo é compatível com o controle de Xbox 360. Portanto, se você quiser melhorar a jogatina, pode conectar o seu joystick ao PC. Lightfish é um jogo muito divertido que vem para entreter a um público amplo, pois, ao mesmo tempo que relembra títulos de arcade, propõe novos desafios em um cenário inexplorado, as profundezas do oceano. O game impressiona em diversos aspectos, sendo que os grandes destaques ficam para o visual e a trilha sonora. Apesar de a proposta já ter sido utilizada em jogos antigos, ela não perdeu a essência e foi muito bem aplicada para as missões de Lightfish. A dificuldade do jogo é razoável, aspecto que possibilita a pessoas de diversas idades jogarem. A jogabilidade é simplificada e a resposta aos comandos é instantânea. O game não é uma grande inovação, nem tem uma história para prender os jogadores nos desafios. Todavia, a ideia de apelar para a quebra de recordes é sempre válida, ainda mais para usuários que adoram fazer pontuações exorbitantes. Os inimigos não são completamente perdidos. Eles possuem uma inteligência artificial impressionante, chegando até mesmo a desvendar as suas jogadas quando a fase inicia. Lightfish possui uma dificuldade crescente, tornando-se mais difícil assim que você avança níveis dentro do jogo. A quantidade de inimigos e a velocidade como eles se locomovem também vão aumentando. Simples e viciante. Essas duas palavras definem muito bem Lightfish. O jogo revive uma mecânica de antigos jogos no qual o jogador tinha que delinear certas áreas, sem ser tocado, para ganhar pontos e completar a fase. Valeu pelo game, Anderson. E agora nós vamos para uma breve pausa. E na volta tem help com o professor Ciro. É isso aí, Ciro? É isso aí. A gente já volta.